As vendas mudaram, as técnicas de vendas mudaram, o vendedor mudou, mas isso só serve para você aí do outro lado da telinha, meu querido amigo, minha querida amiga, empresário, empresária, gestor de vendas e vendedor, que é estudioso de vendas, sabe por quê? Tem muita gente ainda querendo vender do jeito antigo das vendas, por isso que você está perdendo vendas, por isso que seu concorrente está abocanhando o seu mercado, você tem que entender o seguinte, se as vendas mudaram, não é porque o seu produto ou o seu serviço mudou, mas é porque o comportamento do seu cliente está diferente, a pandemia acelerou 20 anos de digitalização em apenas dois, não só no Brasil como no planeta todo, Então você tem que entender que novos canais de vendas surgiram, você vende usando rede social? Você vende utilizando o seu WhatsApp? Você vende utilizando o seu CRM, o seu e-mail de maneira estratégica? Você vende utilizando o seu e-commerce juntamente com os dados da sua loja física? Se alguma resposta foi não, é porque você não entendeu que as vendas mudaram. Para você ter novos resultados de vendas esse ano e nos próximos, estude mais seu cliente, os comportamentos dele e lógico, invista nos seus canais de vendas. A única maneira de você manter seus clientes na sua base de clientes é você ser fiel a eles e não eles serem fiéis a você, até porque cliente fiel não existe, é você que tem que ser fiel ao seu cliente. Gostou do meu jeitão desse vídeo? Dá um joinha aqui abaixo, inscreva-se aqui no canal e lembre-se que eu posso estar aí na sua empresa desenvolvendo a sua convenção de vendas. Bora brilhar! Tchau!